voltando hahaha vamos ver o que dessa partida vamos cair aqui vamos lá, vamos lá, cair aqui já já caí aqui pra pegar umas armazinhas vamos ver se tem que tem aqui sempre tem tá ligado? tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Pô, aquele cara sumiu, mano. Preciso de outra arma. Vamos lá, vamos lá. O cara aqui, velho. Morreu. Outro cara ali, ó. Morreu, parceiro. Morreu, my parça. O que tem aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vambora Aqui tem mais Tá ligado Um cara ali, ó Vamos pegar ele, hein Morreu Olha, já pego o outro ali, ó Ah, não Deixa eu me curar aqui Deixa eu me curar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Uma surdina, uma surdina Cadê o cara? Cadê você, meu amigo? Olha o carro lá Acho que é ele Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Ah Matamos Matamos, vambora, vambora Pega os bagulhos aí, parceiro Pega esse Cadê o cara do carro? Ah Tudo da hora O troco de arma, hein Pegue aquele cara do carro Ah Tá Ah 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 are you Ah 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 Morreu, parceiro Morreu, parceiro Vamos aqui, recarregar O que esse cara aqui tinha? Uma vida Colete Vai pegar o carro que sou eu Tá ligado? Vamos de rolê De rolêzinho Deixa eu ver se tá gravando Gravando de boa Sussa Ai Caramba, hein Vamos subir aqui, tá ligado? Vamos subindo aqui Cadê? Apareça Oh, tô ouvindo brilho de tiro, hein? Cadê o cara que tava aqui? Cadê você, meu filho? É das cara, irmão Das cara, parça Mas eu vou sair desse carro aqui, mano Esse carro é mó Cadê o cara que eu não acho? É, vem de graça que não, parceiro Nem se pegar esse colete De munição, né? Vamos lá Carrega a pistola Opa Tá explodindo tudo aqui, moleque Eita, penga Tô até com um facão aqui Eu nem vi Oxi Um bagulho brilhando lá, mano O que é isso? O que é isso? Uma caixinha de surpresas Ai, ai, ai Morre, seu viado Cadê o C? Qual a cara é? Qual a cara é? Morreu, parceiro Não adianta, parceiro O que você leva, pai? Não adianta Morreu, parceiro Não adianta você tentar de graça Que você leva, pai Com nós, pai Vai, vida Carrega Mais um pouquinho Eita, penga Não Desta arma Cheio de vida Cheio de munição Ora, ora Cadê? Tem mais caninha pra me assassinar? Tá gravando minha tela? Tá gravando minha tela Tem mais pra me assassinar? Ó o cara aqui Morreu, parça Relaxa aí, pai Ó, tô ouvindo o tiro, hein Tô ouvindo o tiro Tô ouvindo o tiro Cadê? Mano Mano Ou eu não enxergo os caras Ou eu sou cego Sou cego, né? Já era, parceiro Quer vir de... Ah Já era, pai Mais um Ó Ó o outro ali, ó Ó, ó, ó Nem vou pegar a moto Já foi, pai Já foi Se acalme, senhor Matando geral No Free Fire Colete Vamos curar aqui Cadê? Tem mais? Tem mais pra mim Ó, tem um cara aqui na frente Aqui, meu irmão Fica moscando, hein Cadê? 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 Ó o cara ali, véi Já foi, pai Já foi Deixa eu ver aqui Tem mais coisa Pá, pá, pá Pá Tem nada, não Oxi Viu um bagulho brilhando ali, hein E aí Tem mais? Tem mais? Cadê? 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 Ah, eu não vou atender meu celular agora, mano Na hora que eu tô gravando, parceiro Vai ser cobrança, né Só pra isso que me ligam Ó o cara ali Poxa, eu não tô vendo ele Eu não atendo esse horário Tá ligado, né E aí, parceiro Vambora Põe a cara aí, parceiro Cadê? Ah, vai ficar sumindo? O cara sumiu, brother Como assim? Ah, o cara ali Foge não Nossa Vencemos Boiachaca Boiachaca É nóis, galera Vou ficando furo aqui Que o vídeo já ficou longo Matei todo mundo e ganhei Dessa vez nós ganhou Valeu É nóis Fui Deixa o like Platina Tchau